Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você sabe os sentidos dessa palavra aqui, ó? Quirografário. Palavra bonita, não é? Mas é uma palavra muito complexa. Por quê? Essa palavra, quirografário, vai ter mais de um sentido. Na verdade, não necessariamente dois sentidos diferentes, mas um sentido maior do que o outro. Ela vai depender de qual lei ela está inserida. Olha pra cá. No Código Civil, aparece o credor quirografário, aparece o crédito quirografário, quando nós tratamos sobre fraude contra credores. E lá está escrito que o credor quirografário é o que tem legitimidade para desfazer uma transação que foi feita com fraude contra credores. Bem, fraude contra credores, eu tenho um vídeo sobre isso. Credor quirografário no Código Civil significa credor sem garantia. Então, aquele credor que tem uma garantia real, hipoteca, pinho, anticrésia, alienação fiduciária, ou aquele credor que conseguiu um aval, que conseguiu uma fiança, ele não é quirografário. Pra ser credor quirografário, ele tem que ter apenas um papel assinado pelo devedor, dizendo que deve. Aliás, a palavra quirografário significa justamente isso. Quiro, mão em grego, grafos, escrita, desenho. Então, isso é o credor quirografário no direito civil? É aquele sem garantia? Acontece que nós temos uma lei chamada Lei de Falências e Recuperações. Está vendo aqui? Está aparecendo a lei completa aí? Essa lei vai usar o termo credor quirografário, crédito quirografário, não em um, dois ou três, mas em quatro, em quatro sentidos diferentes. Olha pra cá. Na lei de falência, credor quirografário significa, primeiro, quem não tem garantia, credor quirografário significa também, credor trabalhista, mais que tem pra receber mais do que 150 salários mínimos. E o credor trabalhista na falência, até 150 salários mínimos, ele recebe como credor 1, classe 1. Mas se ele for, se ele for credor de mais de 150 salários mínimos, por exemplo, 200, ele recebe 150 salários mínimos como nível 1, crédito 1. Só que o outro restante, os outros 50, lá em número 6, que é justamente o crédito quirografário na falência, é em sexto grau, é em sexta classe. Então, aqui ó, crédito trabalhista superior a 150 salários mínimos. Nós temos aqui, olha, um outro, outro credor quirografário, também na lei de falência. É o credor trabalhista, mas que cede o seu crédito a terceiro, ele vende o crédito dele a terceiro. Como ele sabe que vai demorar muito ele receber o salário dele atrasado, então ele vende esse crédito pela metade do preço ou por algo parecido pra alguém. Esse alguém vai receber o valor, mas vai receber como credor quirografário em número 6, mesmo neste caso que seja inferior a 150 salários mínimos. Então, aqui ó, já sabe comigo o que nós temos aqui na lei de falência. Crédito quirografário, credor quirografário sem garantia. Crédito trabalhista superior a 150 salários mínimos por trabalhador. Crédito trabalhista cedido a terceiro. E temos ainda uma quarta, uma quarta semântica do crédito quirografário, do credor quirografário. Olha aqui. Crédito de garantia real de valor superior ao valor do bem. Presta atenção. Se alguém emprestou para o falido 4 milhões de reais e pegou 3 milhões em garantia em hipoteca, em penhor, alienação fiduciária, até 3 milhões de reais ele recebe a dívida, recebe o seu crédito em número 2. Número 2, crédito com garantia real. O que passar do valor do bem, no meu exemplo, esse milhão que passou, ele recebe em número 6, como crédito quirografário. Então, fechando, credor quirografário no Código Civil significa tão somente sem garantia. Credor quirografário na lei de falência significa credor que não tem garantia, credor trabalhista superior a 150 salários mínimos, credor trabalhista com crédito trabalhista cedido e crédito, credor com garantia real, mas cujo valor sobeja, vai além do valor do bem dado em garantia. Esse valor que é maior é chamado também de crédito quirografário. Agora, já sabe as duas semânticas, os dois sentidos dessa palavra quirografário no que tranje a crédito ou a credor. É isso.